Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, conversando um pouquinho com vocês sobre as implicações da lei e como o mercado segurador está vendo isso na sua totalidade. Queria só esclarecer que para todas as seguradoras hoje não existe nenhuma dúvida que essa lei está vigente e está em vigor e está funcionando, está certo? Eu acho que seria legal, antes de começar a contar um pouquinho do que as seguradoras estão pensando, que a gente desse uma olhadinha como elas veem o panorama no país hoje, está certo? Quer dizer, é um país com uma dimensão continental enorme, mais de 1 milhão e 700 mil quilômetros de estradas e 70% delas com algum problema de conservação. E realmente com uma movimentação, quer dizer, toda a movimentação de carga no Brasil hoje. Além disso, quer dizer, uma frota de quase 2 milhões de veículos, 72 ou quase, mais de 70 mil empresas de transporte, quase 1 milhão de autônomos, quer dizer, e grande parte dessa frota tem mais de 10 anos, está certo? E eu acho que antes da gente entrar também nesse assunto, é importante dizer que hoje as principais perdas das seguradoras, elas estão calcadas em acidentes e em roubos, está certo? Esse percentual, é até interessante, hoje 60% das ocorrências de sinistro estão causadas por acidente. Quer dizer, roubo hoje, apesar de estar bastante alto, ele representa um número menor de ocorrências do que realmente os acidentes. O mercado segurador, ele tem conversado muito sobre a implicação da lei, mas quando você conversa com as seguradoras, quer dizer, hoje são 120 seguradoras operando no Brasil e acredito que quase metade delas ou já fazem ou estão pensando em entrar no segmento de transporte. A gente conversa com essas pessoas e sente que existem alguns pontos principais. Quer dizer, a implementação dessa lei, como é que ela vai funcionar? Quer dizer, existe essa possibilidade de diminuição de acidentes? A gente vai entrar um pouquinho mais para frente nisso. O que pode acontecer nas ocorrências de roubo? O que pode acontecer no descumprimento do plano de gerenciamento de risco, que hoje estão em vigor e poucos deles ainda foram readequados? E aí aquela pergunta, quer dizer, se você não cumpre uma exigência, se tiver sinistro vai ter cobertura, não tem cobertura, que é sempre uma discussão bastante grande. E qual é o alinhamento das seguradoras hoje na condução, ou o que pode ser a condução desses processos de sinistro? Ou seja, as seguradoras não têm dúvida que motoristas mais descansados, menos estressados, eles com certeza vão reduzir o número de acidentes. Porém, elas estão preocupadas com isso, porque não é tão simples quanto parece. O menor tempo disponível, que hoje vai existir durante o dia para entrega, ele pode levar os condutores a dirigir em velocidades superiores ao limite de segurança. Não estou dizendo o limite estabelecido pelas estradas, mas o limite de segurança. Quer dizer, então, hoje é importante dizer que não adianta simplesmente a gente falar sobre as paradas, os intervalos, mas precisa existir realmente um consenso na readequação dos prazos de entrega. Hoje não adianta a gente, ou os embarcadores imaginarem que vão conseguir manter o mesmo tempo de trânsito que existe, quer dizer, precisa passar por uma readequação dos transit times acordados entre embarcadores e transportadores. Depois, a infraestrutura necessária para abrigar os veículos e os motoristas com segurança, conforto, ainda é precária, ainda é precária. Como a gente já ouviu falar, quer dizer, isso vai ainda passar por alguns investimentos do setor privado, mas é importante dizer que hoje os transportadores estão preocupados aonde eles vão parar esses caminhões no momento que eles precisarem parar. E isso, qual é a preocupação das seguradoras? Quer dizer, isso pode facilitar a ação de quadrilhas. É uma preocupação bastante grande. Quer dizer, esses são dois pontos principais que a gente consegue gerar consenso nesse ponto. Agora, o recado é simples, quer dizer, simplesmente implementar a lei sem que você realmente pense na parte operacional, e isso depende muito dos embarcadores, você realmente não vai conseguir reduzir o número do acidente, quer dizer, você pode subir o nível de sinistralidade atual hoje e os embarcadores podem ter problema com as suas cargas. Descumprimento do plano de gerenciamento de risco. Os planos de gerenciamento de risco não estão adequados. Quer dizer, tem muito pouca gente que realmente se preocupa ou se preocupou com isso até agora. Se você não está cumprindo o que o teu plano de gerenciamento de risco pede para que seja cumprido, quer dizer, você está abrindo um gap. Não só um gap de tempo pode parar ou deveria parar nesse lugar ou no outro, ou esse local tem condição ou não de receber essa carga, mas como readequar também os limites de acúmulo de carga. Quer dizer, você hoje, na sua apólice ou nas apólices normalmente, você tem um limite por viagem ou por acúmulo, que é um valor financeiro. Quer dizer, quando você para dois, três, quatro caminhões no mesmo local, no mesmo momento, você está fora do seu valor de acúmulo. Você pode não ter uma cobertura porque você estava com um risco maior num determinado local e que isso não foi previsto. E é claro, se começa a ter um descumprimento a um acordo, uma norma, uma previsão da sua apólice, certamente você pode não ter um pagamento de sinistro. Agora, o que a gente vê dentro desse contexto todo? As seguradoras ainda não têm um alinhamento claro, único ou discutido de como elas vão conduzir estes assuntos. Esse é um negócio muito novo também para elas. Agora, eu vou colocar aqui dois pontos que a gente está escutando muito das seguradoras e que isso realmente já, eu acho que já daria para afirmar. Quer dizer, as seguradoras, elas querem que essa norma seja cumprida e que essa lei seja atendida. Elas acreditam que isso realmente vai trazer um benefício muito grande a médio e longo prazo. Então, o que a gente pode esperar é que nas renovações das apólices de transporte, as seguradoras comecem a querer incluir cláusulas específicas que possibilitem o controle do atendimento da lei. Com certeza, devem esperar a solução, mas querer equipamentos, querer que tenha possibilidade de controle ou que na hora do sinistro se apresente o diário de bordo, o tempo de parada e daí por diante. Ou seja, as seguradoras, elas querem que isso seja cumprido. Com relação à negativa de indenização de sinistro. Realmente, com tudo isso, sinistros poderão ser negados. A gente não pode esquecer que todo sinistro de responsabilidade, e aí um pouquinho de segureis, né, que eu acho que é um... todo sinistro de responsabilidade, ele depende de interpretação, ele depende de um nexo causal, quer dizer, o que causou esse sinistro. Mas, realmente, ficando comprovado que a lei não estava sendo cumprida, realmente negativas de sinistro poderão ocorrer. E, quando eu falo de interpretação, é claro, porque um transportador não estava conseguindo gerenciar naquele momento, o motorista, ele não parou, aconteceu o acidente, ótimo, quer dizer, a empresa não tem a responsabilidade. Mas é importante dizer que, realmente, isso deve ser e precisa ser controlado. O que, teoricamente, a gente vê é que, dentro do mercado, quer dizer, o que o mercado segurador fala, se não existir um alinhamento entre governo, embarcador, transportadoras, seguradoras, quer dizer, vai ser muito difícil você construir alguma coisa nesse sentido. É indispensável o apoio do governo. Quer dizer, então, atuando todo mundo junto, quer dizer, eu acho, e o mercado segurador entende que essa lei realmente vai trazer um benefício muito grande para todos. E o outro ponto é que sempre vale trabalhar preventivamente, está certo? Quer dizer, hoje, eu acho que todas as seguradoras, as corretoras especializadas, as empresas de gerenciamento de risco, elas vão ajudar os seus clientes a fazer o que é necessário. Readequação dos PGRs, readequação dos transit times e definição dos novos transit times, análise das DDRs, que é dispensas de direitos de regresso, que vários embarcadores dão para os transportadores, quer dizer, como é que ele, o que precisaria ter ou não nessa DDR que protegesse ou não e garantisse o cumprimento da lei. Isso era o que eu tinha para dizer, eu acho que se tiver qualquer dúvida depois, eu estou à disposição de todos. Obrigado. Aplausos